Ministro Mercadante, vamos agora ao Amapá, em Macapá, conversar com a Rádio Equatorial FM. Ana Girlene, bom dia. Nós vamos fazer aqui a pergunta para o ministro Aluísio Mercadante. Eu não sei, ministro, a gente está acompanhando o programa, não sei se o senhor já reconheceu alguma coisa a respeito do piso nacional de professores. Mas aqui em Macapá, na capital do estado, nós ontem fizemos um debate a respeito disso com o sindicato dos professores, com o sindicato dos servidores de educação. O senhor acompanhou a movimentação dos prefeitos em Brasília. Há constante reclamação que faz os prefeitos da dificuldade que as administrações municipais têm em honrar com o pagamento do piso nacional. Por outro lado, vimos os próprios trabalhadores em educação questionarem os gastos públicos das prefeituras até levantando, fazendo um alerta, será que as prefeituras estão de fato priorizando a educação? Na prática, nós temos algumas situações de não cumprimento, ou seja, da não efetivação do pagamento do piso nacional. Em Macapá, para o senhor ter ideia, nós temos professores que prestam serviço para a prefeitura via contrato administrativo que recebem R$ 700 por mês. Ministro, como tornar efetiva a lei que determina o piso nacional de professores? Bom dia. Estou estar falando com os ouvintes aqui de Macapá. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. A lei, os governadores no passado, alguns governadores questionaram a constitucionalidade, porque essa lei já existe desde 2008. E o Supremo definiu que a lei era constitucional, portanto ela tem validade. A justiça seguramente vai dar ganho de causa aos profissionais, porque tem amparo legal. Eu reconheço que há dificuldades em algumas prefeituras, já falei isso aqui anteriormente, e mesmo em alguns estados que precisam fazer uma reforma na sua carreira docente. E nós precisamos fortalecer o repasse de recursos para a educação para os estados e municípios. O melhor caminho é o pré-sal, porque o pré-sal é uma riqueza nova, é uma riqueza que vai crescer de forma muito significativa. E se nós vincularmos pelo menos 30% dos recursos do pré-sal para a educação, ciência e tecnologia, nós teremos aí como sustentar uma melhora significativa em todo o sistema educacional, pelo menos por uma década, para a gente dar um salto de qualidade. Os governadores e prefeitos estão pedindo para votar os recursos do pré-sal, para repartir com mais justiça, tem que respeitar os estados produtores, mas o projeto está para ser concluído na Câmara. Agora, vamos vincular esses recursos, então, à educação, ciência e tecnologia. Porque simplesmente pegar os recursos do pré-sal e pulverizar na máquina pública sem definir prioridades, nós vamos repetir os erros que outros países são ricos em petróleo, mas não desenvolveram a sua nação. Então, se você pegar o exemplo da Noruega e o exemplo da Venezuela, os dois descobriram grandes campos de petróleo no início dos anos 70. A Noruega tem o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta, tem uma educação de primeira qualidade e a Venezuela tem os problemas que nós conhecemos. Então, o Brasil tem que escolher qual é o caminho que quer. Eu diria que se nós votarmos a lei do pré-sal, repartirmos os recursos do pré-sal com mais equilíbrio e vincularmos prioritariamente a educação, ciência e tecnologia, nós vamos reforçar de forma rápida o repasse. E, agora, essa discussão tem que ser feita, eu faço um apelo público aos sindicalistas e aos administradores públicos, com transparência, com cuidado e com responsabilidade. Porque o piso é para uma jornada de 40 horas. Às vezes o salário é menor, porque a jornada não é de 40 horas. Então, tem que ter também aí entendimento e equilíbrio e responsabilidade. O pior caminho para esse debate é a greve e prejudicar os alunos na sala de aula. O melhor caminho é o entendimento, a negociação e respeitar a decisão legal do Estado brasileiro, que é constitucional, que é legal, que o piso é para valer. Agora, eu não sei a situação da Prefeitura e não posso comentar, mas é evidente que nós não podemos ter como piso salarial, para uma jornada de 40 horas, R$ 700. Porque o salário mínimo já está chegando nesse patamar. Se nós quisermos professores de qualidade, nós estamos discutindo um piso que é evidente que é difícil para algumas prefeituras pagarem no curto prazo, nós vamos ter que construir um caminho, mas que é um pouco mais de dois salários mínimos. Como é que nós vamos atrair bons profissionais para a sala de aula se nós não valorizarmos o piso salarial? Então, a valorização tem que ser sustentável, ela tem que ser progressiva. Eu mencionei aqui o exemplo do salário mínimo, já resolvemos um salário mínimo, e vamos seguramente equacionar essa questão. Mas agora, tem que respeitar o piso, e é uma decisão legal e é para valer.